Mais uma mensagem para câncer, elemento água. Se o teu signo é câncer, é só lá alunar, é em câncer, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando, mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? A gente dá início assim, a nossa mensagem a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na plena de dia dentro das próximas horas. Aqui diz câncer que você vai receber uma grande ajuda, uma pessoa amiga que vai te ajudar e você vai ficar feliz em poder contar com essa pessoa. Tome muito cuidado também, câncer, sobre o que você vai falar, os comentários que você vai falar a respeito das outras pessoas e para quem você vai comentar também. Você pode estar ali numa saia justa, numa situação bem difícil, onde alguém vai falar aquilo que você vai comentar hoje, então tome muito cuidado. Alguém vai te pedir ajuda financeira, mas eu sinto que Deus não estará tocando no teu coração para auxiliar essa pessoa de forma alguma. Você não vai se sentir à vontade ou não vai sentir o desejo ali no coração de ajudar, amém? E damos continuidade assim, a nossa mensagem sobre o nosso curso de tarô. Ele começa agora, vamos até janeiro, estudando o baralho cigano e o tarô de Marcelo é seis meses de muito aprendizado. Se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, pode ter certeza que esse curso pode mudar a tua vida e ter a certeza de que ninguém mais vai conseguir te enganar, tá bom? E a gente dá início assim, a mensagem de câncer. Alguém que tá te devendo ou alguém que tem que te dar alguma coisa, essa pessoa vai colocar ali alguns empecilhos e também ter a dificuldade de dividir o que tem que ser dividido. Vocês terão dificuldade de receber algo da mão dessa pessoa. Você terão amoroso, vai entrar uma pessoa nova aí na tua vida e essa pessoa, ela traz mudanças significativas. Um novo relacionamento estará surgindo na tua vida dentro dos próximos dias. Câncer vai ter a necessidade de fazer algumas mudanças na casa, no lar, organizar, colocar no lugar algumas coisas que estão fora do lugar. Vitória sobre as dificuldades, fala sobre a compra de um automóvel novo. Tome muito cuidado, queridos, pra não comprar carros furtados, carro roubado com documentação falsa. Há essa energia aqui hoje pra você. Então, tome muito, muito cuidado. O passado, o passado ele volta porque necessita da tua ajuda e o passado ele te promete uma mudança que não vai conseguir cumprir. Você também vai finalizar alguma coisa no setor de trabalho. Você vai deixar de fazer o que você tá fazendo pra fazer algo novo. Eu acredito que há uma possibilidade muito grande de você vir trabalhar dentro dos próximos dias em empresa, em órgão do governo. Você deixar a empresa privada ou deixar ele trabalhar por conta própria pra trabalhar em alguma coisa do governo. Aqui vem falando também sobre uma reestruturação financeira. Muitos buscando se educar financeiramente. Você vai ter um desentendimento, câncer, com alguém por uma questão financeira. Alguém vai estar feliz em te reencontrar. Aqui diz também que hoje vocês estarão com vontade de desabafar com alguém, falar sobre o que você está sentindo, expressar alguma coisa que vocês têm armazenado. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva aí na tua vida. As pessoas estarão te julgando sem dó nem piedade. Vai ter também, câncer, a necessidade de manter as finanças organizadas e de economizar. No sentido amoroso, você vai fazer uma viagem pra uma cidade próxima. E essa viagem você vai reencontrar alguém do teu passado. Alguém que tu tem uma ligação espiritual. Você nunca esqueceu dessa pessoa. Essa pessoa também nunca esqueceu de você. E vocês estarão tendo essa pessoa aí na tua vida novamente. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão também tendo que ter mais paciência com o filho. ouvir mais esse filho, ter mais sabedoria com esse filho. Pra quem trabalha em empresa privada, alguém vai te dar um voto de confiança e te dar uma estabilidade maior dentro dessa empresa. Fala sobre o crescimento e sobre melhorias no setor de trabalho. Eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. É que diz também que dentro dos próximos dias, vocês estarão tendo novas ideias e colocando essas novas ideias em prática. Nada cai do céu. Tudo que você vê com muita facilidade, desconfia. Essa semana, alguém vai te oferecer alguma coisa, te dando mil e uma vantagem, mas na verdade essa pessoa tá armando contra você. Tem uma armadilha que é muito grande o setor financeiro. Eu lembrei de uma coisa agora e eu vou falar pra vocês. Eu conheço uma pessoa que eu jogo o tarô pra ela já há alguns anos. Uns dois a três anos aí, mais ou menos. E ela recebeu um valor alto, ela, eu acredito, é, ela recebeu, não me lembro de que foi que ela recebeu esse dinheiro, do que que foi, mas ela recebeu um valor alto, tipo quase 300 mil. Ela botou esse dinheiro no banco, não sei como, ficaram sabendo que ela tava com esse dinheiro no banco. E alguém pediu esse dinheiro emprestado, tudo documentado em cartório, pra dar o juro do dinheiro. Eu acho que essa pessoa dava 5 a 6 mil todo mês pra ela. E aí, no final de um determinado tempo, dava o dinheiro total, né? Que era quase 300 mil. Era uma coisa muito boa ali nos olhos dela. Aí ela disse que foi e emprestou o dinheiro. Foi bem nesse período que eu conheci ela. Ela foi, emprestou o dinheiro e recebeu ali uns três meses, bem sossegada, os seis mil, né? Três meses a pessoa honrou bem direitinho. Depois dos três meses, essa pessoa simplesmente sumiu. Sumiu do mapa. E ela perdeu esse valor. E aí, tava morando de aluguel. Ai, um desespero total, entendeu? Então, assim, queridos, tome muito cuidado aonde você vem colocando a tua confiança. E quem empresta dinheiro é banco, porque banco tem seguro. Vocês sabem, né? Se a pessoa não honrar, seguro vai lá e cobra. Você não é banco pra estar emprestando dinheiro pra ninguém, não. E se você for nessa onda aí, você vai se arrebentar todinho. Hoje eu acordei com uma mensagem de uma pessoa que eu nem conheço. Tive contato com essa pessoa duas vezes me pedindo um valor emprestado de querida. Eu não tenho. Você vai vencer uma causa na justiça, os teus caminhos estão abertos e você vai vencer as dificuldades. Você tá de trabalho, eu sinto uma certa estagnação. Hoje, câncer já não tá mais satisfeito, não é prazeroso fazer o que você faz. Talvez o ambiente é pesado, as pessoas com quem você convive ou tem que conviver nesse lugar, não são pessoas legais. Vejo também uma grande reviravolta no seu setor financeiro. Vejo alguém do passado retornando pra tua vida e te dando prejuízos. Essa pessoa, ela volta, mas ela te dá prejuízos. Vejo você ajudando alguém da tua família, mas com muita sabedoria. Por falar em família, essa semana vocês estarão bastante cansados de lidar com alguns assuntos familiares. Tomem muito cuidado. Essa semana você vai dizer uma coisa e a pessoa vai entender outra. Uma coisa que não tem nada a ver. E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Papai do céu te abençoe muito. Até a próxima.